E o endereço certo para o Cruzeiro dar um chocolate logo na estreia do Brasileiro é Salvador. A equipe embarcou no meio da manhã para a Boa Terra e só pensa em voltar de lá com os três primeiros pontos na tabela. Vamos ver o que o William tem a dizer. Na estreia de Brasileirão existe essa ansiedade que é normal, mas tudo bem controlado. E é uma oportunidade para todo mundo também jogar, mesmo sabendo que é um jogo difícil, mas é um bom jogo, estreia de um Brasileirão, onde todo mundo quer jogar também. Vamos em busca dessa vitória aí. Padreco, dá para encarar com esse time B, o time reserva, como querem dizer aí. O time que é o campeão baiano, que é o Bahia. Eu vou dizer o seguinte a você, Cruzeiro. Se vocês forem com reserva, vão tomar cocos dentro do gol. Vão tomar uma goleada, porque o time do Bahia está espetacular. O time do Bahia está, assim, envolvente. O Biancucci não jogava nada no Vitória, porque o Vitória não era o time do Biancucci. O time do Biancucci é o Bahia. Então, aquele meio de campo, junto com o Talisca, aqueles caras lá... Meu Deus do céu. Eu acredito no seguinte, eu saio mais ou menos da Fontenova quando tiver 4x0 para o Bahia. Nossa, Cláudio, o time está indo tranquilo, né, Cláudio? É, estreia. Tem gordura para queimar desde o início. É, e o Bahia, o Marquinhos Santos, ao contrário do padre... Que é o Marquinhos baiano? É, e ele disse que o Bahia disputa só para se manter na Série A. Ele não tem outras aspirações, não. Era só para se manter, para não cair. O ano passado, o Bahia ficou ali pertinho de cair. E se a gente considerar isso, Périco, se o time está lá, o Bahia vai disputar lá embaixo, o Cruzeiro não pode perder ponto. Porque depois pode fazer falta. Todo mundo vai ganhar ponto contra o Bahia. Então, independentemente de qual time o Cruzeiro vai amanhã, vai com o time reserva, tem que somar os pontos lá. Tem que conseguir vencer. Essa questão da insegurança lá, greve, preocupa? É, lógico que preocupa, porque se, por exemplo, a polícia voltar com a greve hoje, podemos não ter o jogo amanhã. Está todo mundo de olho. O Cruzeiro fez a parte dele, tem que viajar mesmo, não tem outra história. Esperamos que tudo fique tranquilo lá e que tenhamos o jogo, né? Porque para o Cruzeiro seria muito ruim, para o Bahia, lógico, também, mas para o Cruzeiro seria muito ruim uma viagem à toa. Pois é, 45% de aumento para quem entrar na rua e 25% para quem está lá dentro, no serviço burocrático. Agora, existe ameaça porque a greve é estratégica. Ela é política, inclusive. É, inclusive ontem prenderam o líder da greve, que é um vereador da Bahia. E aí, ficou aquele murmurinho que poderiam voltar à greve. Por enquanto, está tranquilo, o exército está nas ruas. Eu não acredito muito em mudança, não. Só se tiver uma reviravolta muito grande, que aí o jogo não aconteceria. É, reviravolta.